Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A palavra de hoje, pelo que o Espírito Santo colocou no meu coração, é uma palavra de ânimo para levantar pessoas que estão esmorecidas, cansadas, às vezes esgotadas, desesperançosos, pessoas que estão sofrendo talvez lutas tão grandes, barreiras imensas diante do seu caminhar, que às vezes ficam sentindo-se completamente desanimadas, prostradas diante da vida. É por isso que o Senhor tem uma palavra de ânimo para levantar você hoje. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses, a igreja de Cristo vivia momentos tenebrosos porque era uma igreja muito perseguida. Era uma igreja que não tinha liberdade para se reunir para cultuar e para adorar a Deus como nós temos hoje. Era uma igreja que tinha que se reunir às escondidas. Alguns deles se encontravam nas catacumbas subterrâneas, outros em lugares bem escondidos. E então, eles viviam amedrontados, eles viviam inseguros. E o pior de tudo não era a insegurança da perseguição que poderia, de repente, alcançá-los, a perseguição humana. Era também a insegurança de, será mesmo que esse Jesus que a gente está seguindo, da qual Paulo fala, será mesmo que ele vai nos proteger? Será que nós teremos vida eterna com esse Jesus? Então, havia esse tipo de preocupação no meio de boa parte dos cristãos. E é compreensível porque, para nós, acreditar em Jesus, confiar em Jesus, confiar na palavra de Deus, para nós é muito mais fácil. Porque nós estamos dois mil anos depois deles. A história provou, por A mais B, que Jesus Cristo realmente viveu, fez a sua missão, entregou-se como sacrifício, foi morto, sepultado, ressuscitou. E aí está, como o Senhor dos senhores, rei dos reis, porque nós temos a Bíblia. E a Bíblia nos mostra e prova isso. Agora, aqueles cristãos daquela época, o que eles tinham, não era uma Bíblia com dois mil anos de história. Eles tinham a palavra de um apóstolo, como Paulo, como João, Pedro. Então, havia essa insegurança, essa incerteza, de alguém pensando assim, mas e se tudo isso não passar de uma ilusão? E o que é que tem a ver essa situação dos discípulos daquela época da igreja primitiva com a nossa situação hoje? De alguma forma, a gente acaba entrando numa situação como a deles. Muitos de nós vivemos muitas incertezas acerca do socorro de Deus, acerca da provisão, do cuidado, do livramento de Deus. E sabe por que que essas incertezas conseguem alcançar espaço na nossa mente, no nosso coração? Eu tenho aqui duas das principais razões para dizer para você. A primeira grande razão das incertezas acerca do socorro de Deus é a nossa dificuldade em lidar com algo chamado graça de Deus. Existe dentro de nós um medo muito grande de que a gente não alcance esse socorro porque a gente sabe que não merece. Então, esse medo de que Deus olhe para nós e perceba que nós não merecemos, esse medo às vezes produz essa incerteza. Porque a gente olha para a nossa pecaminosidade, para a nossa miséria humana, a gente percebe que a gente não consegue ser fiel a Deus. Por mais que a gente tente, por mais que a gente fuja do pecado, por mais que a gente faça planos para viver na presença dEle, o que ocorre na maioria das vezes é que quando a gente menos espera, a gente falou uma besteira, a gente falou uma coisa, a gente praticou algo, a gente caiu num pecado e então vive esse medo de que Deus não vai nos socorrer porque nós não merecemos. Uma segunda razão pela qual muitos de nós alimentamos incertezas no nosso coração é porque a gente faz um raciocínio da situação com base nas circunstâncias. Como que é isso? A gente começa a olhar a nossa volta e vê derrota aqui, derrota ali, frustrações, inimigos se levantando, pessoas caindo. E então a gente faz uma leitura disso e fala assim, meu Deus, eu também vou acabar me ferrando, eu vou acabar não alcançando esse socorro de Deus. Mas olha, eu tenho aqui para você, com base na Bíblia, algo para você apoiar a sua fé e confiar em Deus. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo escreve assim, Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ei você que tem medo de que a sua infidelidade faça com que você deixe de ser alvo do socorro de Deus. Você que está aí pensando, poxa, eu fui infiel e Deus não vai me fazer isso. Eu venho dizer para você, mesmo nós sendo infiéis, ele permanece fiel, porque o coração dele é infinitamente maior que o nosso. O coração dele não é igual ao nosso, o dele é um coração cheio de amor, de graça, de misericórdia. Mesmo nos momentos em que nós não cumprimos aquilo que prometemos, ele permanece fiel na promessa, na palavra e no cuidado dele para conosco. Uma segunda coisa que eu gostaria de te dizer está em Romanos, capítulo 5, versos 8 e 9, que diz Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não temos que ficar com esse medo de não merecer e esse medo de que o Senhor não nos socorra, o Senhor não nos levante, não nos ajude, porque nós somos pecadores. Porque ele prova o seu amor morrendo pelos pecadores, ele morreu pelos pecadores mesmos, ele morreu por gente como nós. E olha, com relação ao seu temor, fazendo um raciocínio com base naquilo que está à nossa volta, eu quero novamente ler para você, Filipenses, capítulo 1, verso 6. Eu sei que você deve estar passando por momentos de crise, de lutas e isso às vezes aflige. Mas eu quero dizer, você já tem a certeza da vitória, você já tem a certeza de que Deus, ele não vai te abandonar e ele vai te dar a vitória. Pode parecer demorado, eu sei, mas ela chega e quando ela chega, você olha para tudo à sua volta e percebe, Deus usou todas essas coisas que me aconteceram para que hoje eu pudesse saber desfrutar dessa vitória. E aí você vai entender tudo, tudo, tudo. Eu quero clamar a Deus agora, junto com você, ore comigo. Querido Deus, eu peço para que o Senhor venha fortalecer o coração daqueles que estão desesperançosos, daqueles que estão aflitos, amargurados, angustiados e que estão esperando uma palavra de ânimo que os levante, que os bote para cima. Eu venho pedir que o Senhor agora estenda a tua mão e que o Senhor possa tocá-los com o teu poder, com a tua presença, por meio do teu Espírito Santo, que eles possam sentir a tua presença, sentir um renovo, um ânimo que vem de ti e que os capacita para continuar acreditando, lutando, batalhando, lembrando sempre que o Senhor não nos abandona e que o Senhor é poderoso para completar a obra que o Senhor iniciou em nós. Que o Senhor vai completar essa obra porque o Senhor não deixa nada inacabado e então nós poderemos ver a tua fidelidade e a tua promessa se cumprindo em nós. Por isso eu te peço, meu Deus, ajuda cada pessoa agora a acreditar nisso que foi pregado e que toda honra, todo louvor e glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém! Eu quero indicar um vídeo para você agora. Assista esse vídeo que está aqui no final, dá o seu like, deixa o seu joinha e inscreva-se no canal, ativa as notificações, que Deus te dê um dia maravilhoso, abençoado na presença dele.